Fala pessoal, PG aqui pra vocês, ó, eu trouxe um vídeo dessa isca há um tempo atrás, mas eu vou trazer de novo com a cor mais visível dessa vez, pra vocês verem o trabalho dela de forma mais legal, eu trouxe da outra vez com a isca com essa aqui, mas eu gosto demais da cor, fiz porque ela pega demais, essa cor aqui é a cor 5, mas pro vídeo ver fica ruim, essa vai dar pra vocês verem melhor o trabalho, com essa isca aqui é muito difícil você ficar dedão de pescaria, essa aqui vai pegar de qualquer maneira, pode estar na condição que tiver, ela vai pegar mesmo, né, então, caneletinho da KV, é fantástico, é uma tweet bait, ó, posicionamento do pitão na cabeça, só que é uma tweet bait que afunda, então, ela trabalha diferente, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó, se eu colocar ela na água, ó, o que acontece com essa isca, colocou na água, soltei, ela afunda, sumiu. Só que, é uma isca que se você jogar ali, ó, e trouxer, ela vem com uma tweet bait, ó, ó, vem com uma tweet bait normal, e ela tem uma vantagem, você pode trabalhar assim, ó, dando um toque, ó, 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 então, isso aqui deixa o peixe louco, né, eu já peguei muito tucunaré, mas é muito tucunaré com essa isca, e roubá-lo fica, não fica atrás, pega demais também, né. Vamos ver se a gente consegue encontrar uns peixinhos pra vocês, vamos lá. Ah, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês já já. Hoje nós estamos usando aqui pra essa pescaria, eu tô usando a Shotokan, carretilha que arremessa demais da conta, né, vocês não vão ver tão bem a isca, mas olha como ela nada, ó, ela nada demais, essa isca, ó. Você consegue fazer um carnaval com ela, se o peixe tá, ele não resiste, de jeito nenhum. Ó, pessoal, chegamos no pontinho aqui, chama-se Sombrinha da Ana. Ela fala que os roubalos gostam de ficar ali porque deve ter uma renezinha, alguma coisa pra eles ficarem embaixo, entendeu? Mas é um pontinho interessante que geralmente sai peixe aí, tá? Sombrinha, pontinho, nome do ponto, Sombrinha da Ana. Ai, meu Deus do céu, ela morre de vontade de armar uma rede e ficar aí a tarde inteira. E aí, meu Deus do céu, eu já moro de vontade de armar uma rede e ficar aí, né, né, né. Não bate o peixe, ele não tá pegando a isca, ele tá só matando e deixando a isca embora. Safado, sem vergonha. Não tá afim de sair do lado, não tá só na água de coco, na rede, não quer saber não. A maré tá correndo bem desse lado de cá. Eu acho que aí dá pra vocês verem o trabalho, né? Olha como é, o trabalho é bonito, o trabalho é bem bonito dessa isca. Aqui ó, a luz tá um pouco mais fácil pra vocês verem o trabalho, ó, pegou a folha, olha lá, ela soltou, ó, bateu o peixe, posso deixar afundar, ó, fazer isso, ó, mas bateu um peixinho ali, ó, bateu o peixe, ó, pegou, olha o tamanho do peixe que pegou, mas é o que eu falei pra vocês, né? Se bate, quando bate, olha o tamanho do peixe, meu Deus do céu. Quando o peixe tá um pouquinho mais ativo, ele encara essa isca aqui com facilidade, né? porque, nossa, tadinho, tá cheio de, tadinho, deixa eu tirar o anzol aqui, vou mostrar pra vocês, tá cheio de aquele vermezinho na boca, desse tamanho, cheio de verme já, inclusive, um dos vermes, peraí que eu vou te ajudar, meu amigo, peraí, e outro, você é pequenininho, o anzol pegou em dois, dois beijos, peraí, peraí, inclusive, um dos anzóis pegou em um dos vermes já, vai sair junto com o anzol, desse tamanho, cheio de verme, ó, 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 isso aqui acaba com o crescimento do robalo, não só do robalo, ó, três vermes ele tinha, mais um, olha lá, não, tá livre, agora vai crescer mais rápido, seu doido. Pessoal, só enquanto eu volto no ponto, sempre que vocês pegarem o peixe, dá uma olhada na boca dele, né, se você ver que tem essas minhoquias, essas minhoquias não faz mal pra vocês, só que você coma, né, mas assim, tira, pega, tira, oxigena ele, se for demorar um pouquinho mais, oxigena ele, tira, faz esse favor, porque o peixe desenvolve muito mais rápido se você tirar esse verme da boca dele, né, esse verme é um parasita, é mais ou menos como um cara que tem solitária, lombriga, entendeu, isso aí faz com que ele tenha que comer muito mais pra ter um crescimento satisfatório. aqui, vamos lá de novo, ó, essa isca nada, muito legal, muito legal, e tem a versão dela, essa é a canivetinha, né, tem a versão dela maior, que é a canivete, ó, pegou mais um, ó, é o que eu falo pra vocês, ó, um flechinha, sabe, um dardo, né, é o que eu falei pra vocês, nós estamos no rio, bem acima, com água, o único lugar hoje que nós encontramos com água clara, não clara, ela tá coca-cola, tá escura, mas transparente, translúcida, né, que dê pra um peixe ver a isca, né, porque os outros rios, nós rodamos todos, então todos barro puro, 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 barro puro, peraí meu filho, ó, esse aqui tá sem, tá sem verme, vou soltar ele aqui e mostrar pra vocês, esse aqui tá sem verme, vou soltar vocês, tem a alma, aí, ó, que bonitinho, um dardinho, esse peixe cresce 30kg, gente, vai, vai lá, aí, tá louco pra ir embora, eu vou dar mais um arremesso lá, pessoal, vou pegar mais um, é impressionante, é uma risca que se o peixe tá no lugar, pega, não tem jeito, tamanho que for, e a garatéia dela, gente, é uma garatéiazinha pequena, só que reforçada, tá vendo, então eu já tirei peixe de 3kg, 3kg e meio com essa isquinha aqui, claro, ele charutou, pegou no canivete, mas você tira com facilidade, tá, então pessoal, vou jogar ali, ó, de novo, você vai ver, você acha um galinho que tem peixe e que não seja sombrinha, onde ele tá com rede e coco, pra ficar de boa, senão ele, aí a isca passa aqui, ah, não alcanço, não vou comer não, aí você vê um lugarzinho desse, e agora o sol baixou, pessoal, pode ser que, inclusive, ele aumente a regação dele, ó, nós temos três arremessos até agora, né, nesse galho, ó, pegou dois peixes, peixe pequeno, porque nós estamos muito rio acima, tá, pessoal, nós estamos bem longe mesmo, nós pegamos rio e andamos bastante, pra encontrar uma água um pouco mais translúcida, que dê condição do peixe ver a isca, e é mais difícil você encontrar robalo grande e rio a muito acima, tá, é mais difícil, não é impossível, encontra, mas é mais difícil, porque o peixe grande, ele é um peixe de migração, ele migra, ele tá entrando e saindo do canal o tempo todo, já o peixe pequeno, ele se comporta como a casa dele, né, aqui é o berçário, é o lugar dele, dele viver, ele tá protegido, se alimentando, né, o grande já não, então o grande acaba preferindo, sem dúvida nenhuma, em sua maior parte, ficar mais perto do mar, né, então ele frequenta o mangue, frequenta, faz, depois ele volta pro mar, de boa, vou tentar esse pauzinho aqui, pessoal, ah, que isca bacana, ó, pegou mais um, tudo gigante no ringue, como diz meu amigo chocolate, mas é o que eu falei pra vocês, passou pelo peixe, ele pega, passou pelo peixe, ele pega, aqui tá pegando pequeno, porque nós estamos rio acima, né, nós estamos bem longe, e a chance de pegar pequeno, ela é maior mesmo, né, aqui pra cima eu já peguei, peixe grande, grande, 2,5kg, 3kg, nada maior do que isso, mas assim, é mais difícil, né, peixe de 4, 5, 6kg, ao, 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 você não quer me machucar não, né, e eu não quero machucar você, seu doido, sossega aí, você tá muito bravo pro teu tamanho, tá muito bravo pro teu tamanho, aí, tem verme na boca também, micro verme, né, você tá com os verminho pequenininho, mas aí você cresce, esses verme crescem junto com você, né, seu doido, Tadinho, vamos salvar você, seu doido, um já foi, outro já foi, ó, dá um olho pro pessoal lá em casa, vai, dá um olho lá, vai nada, vai, mas é o que eu falei pra vocês, pessoal, nós batemos, um, batemos a sombrinha da Ana, eles estavam lá de água fresca e rede, não quiseram pegar, seguiram, bateram, bateram, mas não pegaram, aí batemos, um, dois, três pontinhos, nossa perda, três pontinhos logo em seguida, esses paus, esses monte de pau aí, um, dois, três pauzinhos logo em seguida, nos três, pegou o peixe, nós estamos no finalzinho de tarde, né, então o sol deu aquela baixada, se eu jogar, vai pegar, se eu jogar ali, tiver peixe, vai pegar, se eu jogar ali, tiver peixe, vai pegar, isca boa, isca boa, isca pequena, né, porque nós estamos rio muito dentro, assim, isca bacana, lembrando que eu usei aqui, ó, varaloc, sete a, sete libras, né, quatro, três a sete libras, é isso mesmo, três a sete libras, 5.8 pés, vara de encaixe, fácil pra você transportar, deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem, ó, não tá molhado, que eu molhei a mão agora, ó, vara de encaixe, fácil pra transportar, tá, usei aqui, ó, lembrando que o encaixe é no cabo, o que faz com que você não perca aí a ação da vara, tá, continua com a mesma ação, ação top, varinha muito top, você pescar com isca pequenininha, porque passa a não sentir a pescaria, você arremessa, parece que você tá pescando normal com uma isca grande, né, Shotokan, a máquina, arremessa demais a conta, linha Midori 015, Fluor Carbon 033, da Lizard Fish, pessoal, não deixa de dar aquele like pra gente, vou trazer essa isca aí, numa condição bem bacana, pegar uns rios com uns galhos grandes mais próximos do mar, daí nós vamos pegar uns peixes bem maiores que isso aqui, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de dar aquele joia pra gente, que é muito importante, e se inscreva no canal se você não é inscrito. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!